Eu vivo num tempo de guerra Eu vivo num tempo sem sol Sem sol, sem sol Sem sol, sem sol Sem sol Só quem não sabe das coisas É um homem capaz de rir Só quem não sabe das coisas É um homem capaz de rir Triste tempo presente Em que falar de amor e flor É esquecer que tanta gente Tá sofrendo tanta dor Tá sofrendo tanta dor É um tempo de guerra É um tempo sem sol É um tempo de guerra É um tempo sem sol É um tempo de guerra É um tempo sem sol É um tempo de guerra É um tempo sem sol E você Que me prossegue E vai ver feliz A terra Lembre bem Do nosso tempo Desse tempo que é De guerra Vivendo o nosso Tempo Desse tempo Que é de guerra Se você Chegar a ver Essa terra Da amizade Onde o homem Ajuda o homem Pensa em nós só com bondade Onde o homem ajuda o homem Pensa em nós só com bondade É um tempo É um tempo de guerra É um tempo sem sol É um tempo de guerra É um tempo sem sol É um tempo de guerra É um tempo sem sol É um tempo de guerra É um tempo sem sol Eu sei que é preciso vencer Eu sei que é preciso brigar Eu sei que é preciso morrer E eu sei que é preciso matar É um tempo de guerra, é um tempo sem sol É um tempo de guerra, é um tempo sem sol É um tempo de guerra, é um tempo sem sol É um tempo de guerra, é um tempo sem sol Sem sol Sem sol tem dó